Como os astronautas escovam os dentes, lavam os cabelos e dormem no espaço? Para escovar os dentes, eles usam uma bolsa d'água com um canudo para molhar a ponta da escova de dentes e depois colocam a pasta na escova. No final, usam a água da bolsa novamente para enxaguar a boca. Para lavar os cabelos, é preciso shampoo, pente e água. No vídeo, a astronauta espalha a água da raiz para as pontas dos cabelos com a ajuda das mãos, assim como o shampoo. Para completar a limpeza, ela esfrega os cabelos com a toalha e depois as enxagua distribuindo a água pelos fios com a ajuda de um pente. Para dormir, existem estações de sono para cada astronauta dentro da Estação Espacial Internacional. E dentro delas, tem um saco de dormir, que fica em pé. Não parece, mas segundo essa astronauta, é bem confortável, já que graças à gravidade zero, o corpo fica completamente solto. Que legal o jeito que fica a água no espaço. Tem que colocar tudo ao contrário, tem que colocar para cima, na verdade, em vez de ir para baixo, como a gente é acostumado. Os cabelos para cima. Cara, a falta de gravidade simula como se você estivesse debaixo d'água. Quer ver, note? Se você estiver debaixo d'água, você se torna mais leve, teu cabelo fica para cima. Tudo que você largar, sobe. Então, se você estiver debaixo d'água, por exemplo, numa piscina, vai simular como se você estivesse no espaço, entendeu? Até quando você dá um pulo ou tenta caminhar no fundo da piscina, você vai ver que você não consegue ficar com os teus pés no chão, né? Ou até mesmo se você der um pulo debaixo da piscina, você vai demorar a afundar de novo. Então, seria como se fosse uma simulação da ausência da gravidade.